Boa tarde, Walter Febraio, saudades, no tempo em que te amei, e fostes minha de corpo e alma, impávida e sincera, julguei que amar-te mais eu não pudera, que no mundo maior amor não tinha. Chegou, porém, o dia em que sozinha partiste para a tua espera, e acabou assim, meus céus de primavera. Borboleta de amor, vem-se a durinha, acaso busco a liberdade agora, mas periestes tal qual em minha mente, não se me dando assim que fosses embora, e hoje, hoje talvez pela saudade ausente, amo-te mais do que amei outrora, muito mais do que foi antigamente. Obrigado.